Amigos de todo o Brasil, eu tenho a alegria de estar aqui mais uma vez no Dia de Ação de Graça e conversar com a Dona Áurea. Dona Áurea, que palavras sábias? Seja bem-vinda ao microfone da Rádio Ônibus e da Rádio Catedral Web. As minhas chasabas foram saídas do fundo do coração. Eu falei o que eu pensei, eu escrevi aquilo hoje. Que eu tinha escrito um, depois eu perdi, não sei onde que eu tinha posto. Aí eu escrevi correndo pra mim não esquecer, fiz só um resumo. Escrevi tudo que eu pensei, que eu sinto e que realmente é uma realidade. Agora conta uma coisa pra nós. Desde sempre foi assim, essa união familiar, falando de Deus, as experiências com Deus foram sempre assim. A herança maior que eu recebi da minha mãe foi a fé, a oração. Nós morávamos em fazenda, rezávamos o texto todo santo dia. Eu ouço os padres rezando na igreja, eu sei tudo de cor. Que eu rezava desde pequena. Seja qual for o motivo da sua alegria, da sua tristeza, entregue tudo das mãos de Deus. Deus é maior que todos os nossos problemas. Confie nele, ele dará forças. Tenha fé, coragem e não descuide de rezar. Não deixe de rezar e agradecer a Deus em todos os momentos da sua vida. Mesmo nos momentos difíceis, devemos confiar em Deus e rezar. Também, Dona. Eu quero agradecer a participação aqui no microfone da Rádio Ônibus. Muitos motoristas e empresários estão te ouvindo. Uma rádio que fala de ônibus é importante. Penso que a senhora deve gostar. Porque viu a família crescendo em torno do ônibus, é isso? Eu sou muito feliz pela minha família. Meus filhos são uma bênção na minha vida. Meu marido e meus filhos, eles são maravilhosos. Eu eduquei eles, como diz o Pedrinho, meu sobrinho, muito sozinha. Mas eu tive fé e força e ânimo para corrigir, perseverança e para abençoá-los da melhor maneira possível. E eles cresceram muito bem formados, muito espiritualizados. Graças a Deus. A sua bênção. Obrigada. Primeiro clube do ônibus antigo, a Rádio Ônibus, aqui na Breda, pelo segundo ano consecutivo. Participando dessa festa maravilhosa, o dia de investir em agradecer a Deus. O meu lado, o senhor Efraim, mais uma vez, vai falar o microfone da Rádio Ônibus. Tudo bem, senhor Efraim? Que maravilha de evento aí. Muito bem, muito obrigado. É um evento muito significativo para nós. E nós que agora, hoje, precisamente, estamos na décima quinta edição, há 15 anos, fazendo esse evento. Idealizado pelo Ricardo Constantino e apoiado por nós. E dali para frente, todos os anos, de muitas realizações e muito sucesso. E nos estimula a continuar a fazer isso. O interessante, amigo, nós estamos aqui, o Caio está mostrando. Ao nosso redor está aqui o motivo também do sucesso da família, do sucesso de várias famílias que são colaboradoras, o ônibus envolvido. Nós temos uma Rádio Ônibus, que é a primeira, no Brasil e do mundo, a falar desse setor, a dar importância. Os empresários, o frutista, o motorista, o mecânico, o mais simples, aquele mais conhecido. O que o senhor acha de uma rádio que fale de ônibus? Acho uma iniciativa, assim, brilhante. Eu, que tenho óleo diesel no sangue, então posso falar, assim, com muita propriedade. A minha vida toda foi voltada ao transporte público, especialmente o ônibus. E agora estamos aí galgando também outras modalidades. Já temos, felizmente, também as empresas aéreas. E agora estamos tentando alguma coisa aí sobre trilhos. Então, é assim, o ônibus é o berço de tudo. É onde tudo nasce e que são modelos de aperfeiçoamento. Mas o ônibus, realmente, é aquilo que nos toca, que é o mais próximo, é aquele que está no nosso visual constante. Então, nós estamos falando das mesmas coisas. O senhor pode dizer que o senhor é um apaixonado por ônibus? Buscamos nossos ouvintes, nossos telespectadores, busólogos e busófilos, empresários, amigos, motoristas, que sentem paixão por ônibus. É isso também? Sim, com certeza. Eu amo, vivo, respiro essa modalidade que é o ônibus. Eu acho que é ele que realmente consegue trazer para nós aqueles encontros. Ele promove as integrações. Ele que leva e traz os estudantes, que produz realmente a riqueza, que transporta a riqueza, os profissionais liberais para as suas audiências, para os seus compromissos, sem a necessidade da direção. É um setor, é um ramo de atividade muito importante e que deva ser preservado. E ainda dentro desse aspecto, o que mais me faz acreditar no futuro é que o ônibus realmente é um fator de integração e também sobre a legalidade do transporte. O ônibus como atividade legal. Isso é muito importante porque ele acaba, assim, concedendo, previsto na própria Constituição, que o transporte público, especialmente natureza urbana, é considerado atividade essencial. Então, se ele é atividade essencial, tudo advém, então, desse trabalho. Pelo que parabenizo muito aí a vocês, pela iniciativa única no mundo. E a gente espera que outros também sigam os seus exemplos e que promovam outras rádios, televisões, jornais especializadas nisso. Porque, realmente, o ônibus é a paixão de todos nós e nós aprendemos e amamos muito esse segmento. Sr. Freire, para a gente encerrar aqui, será que será possível um dia no Brasil, assim como na Europa, viajarmos de ônibus pela Breda, por exemplo, ou qualquer outra empresa do grupo, e chegar num determinado ponto, ali, poder pegar o trem e viajar de trem também para o destino final? Será que isso um dia será possível para os brasileiros também? Estamos caminhando para isso ou ainda está muito distante? Não, estamos muito próximos disso. Inclusive, provavelmente, você, na próxima vinda aqui, você verá a nossa apresentação sobre isso. Então, a integração, o intermodal, é muito importante, é muito importante. Mas, assim, em cidades que tenham, assim, características não tão grandes, é aquele sonho ainda de viver no interior, aquela coisa mais bubólica, é só com ônibus mesmo. Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal